Ora muito bem vindos meus amigos, daqui fala Shinalca e bom, hoje vamos aqui falar sobre os pergaminhos, que foi uma questão que me fizeram no vídeo passado, muito bem. Bom, eu tenho por aqui uns pergaminhos, por acaso só deixei dois porque são os da minha classe, um é para fazer um boomerang e o outro é para fazer um anel, pronto, ok. Ok, então em primeiro lugar nós vamos ter de os aprender, e como é que se aprende? Lado direito, em cima de cada um e ficamos aqui então com a sabedoria, por assim dizer, desta receita. É como se fosse, imaginem que vocês vão fazer um bolo, vocês vão fazer um bolo e pronto, precisam de saber quantos ovos têm, quantas blá 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 blá, essas coisas. Muito bem, e basicamente é isso, depois, por exemplo, eu aprendi de um anel, não foi? Deixa eu ver aqui, olha, perfeito, este aqui. Ok, podemos criar, agora para criarmos este anel, o que é que nós precisamos? Está aqui a receita, a tal receita. Precisamos de três, não, precisamos de duas esmeraldas e três cubos de silver, ok. Qual é que é o problema aqui? Eu, por acaso, tenho esmeraldas, mas não tenho os cubos de silver, que é prata, ok. Mas não há problema, por quê? Porque eu tenho... Eu estive a minerar, isso pode ser um outro vídeo, ou há mais... Eu estive a minerar, pode ser um próximo vídeo que eu mostro como é que isso se faz. Onde é que era aquela porcaria onde a gente estava nos há bocado? Valeu-me-deus, não tenho sentido a orientação nenhuma. Vamos aqui procurar, então, que eu vou vos mostrar, porque... Eu vou vos mostrar, antes. Ok, estão aqui a ver? Silver. Está aqui, silver nugget. Só que o silver nugget é o que nós apanhamos das minas. Ele tem de ser refinado, para ser, então, uma cena mesmo de prata, se é que me entendem, ok. Agora, eu estou aí meio perdido. Eu acho que é aqui. Exatamente. Temos de vir aqui à furnace, ok, que é a fornalha. E aqui nós podemos fazer o smelting, que é... Pronto, que é isso mesmo. É desmantelar, refinar a cena. Ok, nós precisávamos de quantos? Eram três, não era? Ok, em princípio, sim. Já temos. Aliás, até já temos mais. Quando vocês ouvem o plin, quer dizer que apenas um deu para criar dois. Ok, vocês têm um cubo não refinado e conseguiram refinar dois com um. E tive imensa sorte, porque aconteceu-me isso três vezes seguidas. Pois é. Ok, então é isso aí, pessoal. Não tem nada a saber. Vamos, então, criar este anel. Tá feito. E agora podemos equipá-lo imediatamente. Ok? Sim, senhor. É melhor que o meu antigo. O meu antigo até o vou mandar para o chão. Pronto, esta é a função dos pergaminhos. Vocês, então, ficam com o item que depois têm a do criar, ok? Mas a receita está sempre para fazerem... Para criarem... Vocês aqui podem criar tipo as armas, estão a ver? Por acaso, não. Eu digo sempre aqui o que é que precisa. Precisa do lume. Aqui pode ser... Sim, olha. Pode ser feito aqui este, por exemplo, esta arma. Eu também podia fazer aqui, só que como ela não é melhor que... A minha equipada tem 13.5 de dano. A outra tem 12.9. Aqui eu, supostamente, iria criar a receita que eu tenho aqui. O pergaminho que eu utilizei. Bom, eu espero que isto tenha sido elucidativo. Vocês tenham percebido. E agora, pronto. Construam cenas. Tá bom? Um abraço para vocês do Chinook. E a gente se vê por aí. Até mais.